E aí deputado, tá na lista aí do Fachin? Pô, não tô de novo, vai ter duas pessoas maravilhosas aqui, Carlos Aratini e Maria do Rosário. Mas o que é isso Maria do Rosário? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que precisarem, porque o que eu fico é indignada. O que criminaliza a ação política, eu não devo nada em padrões éticos à política nacional. E aí deputado, tá na lista aí?